Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia, e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre literatura fantástica. Você gosta de literatura fantástica? Esse é um dos meus gêneros literários preferidos, e hoje eu vim trazer um livro pra vocês, pra ilustrar aí o nosso bate-papo, que é As Crônicas de Olan. Gente, esse livro é o amor da minha vida, eu amo muito esse livro, quem me conhece sabe que eu falo desse livro direto, já cansou de ouvir falar desse livro. E ele foi escrito por L.L. Bullitzer, ou Leandro Lima, se você conhecê-lo dessa forma. Leandro Lima, o reverendo Leandro Lima, é pastor presbiteriano, ele é muito conhecido por tratar de questões aí como escatologia, milenismo, mas será que você conhecia esse lado do Leandro Lima de escritor de literatura fantástica? Se não, você precisa conhecer, porque esse livro é muito bem escrito, é um livro muito bom, e ele traz aí um pano de fundo com cultura hebraica, gente. Então, é uma coisa completamente diferente. A gente conhece muitos livros desse gênero baseado em mitologia nórdica, em mitologia grega, mas aí ele traz a cultura hebraica como pano de fundo. E Leandro Lima fala que ele não traz, assim, essa história, não é baseada, não é uma analogia, como Nárnia, por exemplo, é. A gente vê aí o leão, que a gente pode fazer uma analogia com Jesus Cristo, mas esse livro é mais como uma cosmovisão. Eu assisti uma palestra do reverendo Leandro Lima, ele até fala que nesse aspecto ele se assemelha mais aos livros do Tolkien, ao Senhor dos Anéis, porque ele traz mais uma cosmovisão ali hebraica, ou uma cosmovisão cristã, do que uma analogia. E, gente, é sensacional. No decorrer do livro você vai perceber muitas coisas, muitos aspectos aí do cristianismo e muitos aspectos aí da cultura hebraica, muitas palavras em hebraico, e é muito bom. A narrativa é muito bem construída. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre do que é que se trata a história. Aqui a gente tem o Ben, que ele vive numa cidade muito pequena, chamada Avila. Ele é órfão e ele mora com um senhor que é tipo um bibliotecário, um mago, que ele é um lapidador de pedras. Gente, toda essa narrativa é baseada em cima de pedras shohan, que são pedras aí que têm algumas funcionalidades, que é uma coisa meio que mágica, meio que tecnológica, então é muito legal você ir adentrar no universo das pedras shohan. Então esse senhor que cuidou do Ben, desde que ele se entende por gente, ele é um lapidador de pedras shohan, só que ele não é um lapidador oficial, ele é um clandestino, sabe? E o Ben também aprendeu a fazer algumas lapidações aí nessas pedras shohan. E a história toda começa quando esse homem, esse velho, o nome desse velho é Enosh, Enosh o velho, esse velho some e o Ben fica meio que sozinho, aí a narrativa começa a se desenrolar a partir daí, a gente também tem no livro um pacto que é quebrado, então o equilíbrio aí, o subtítulo desse livro se chama Luz e Sombras, então o equilíbrio entre luz e sombras foi quebrado aí, então o Ben vai começar realmente uma jornada, até a cidade de Olan, que dá a título aí ao nosso livro, que é essa cidade aqui que tem essa pedra branca, que é o olho de Olan, o Ben vai começar uma jornada até Olan, e vai ter todas aquelas características de literatura fantástica, ele vai sair com os amigos dele, dois amigos da cidade dele, tem um pouquinho de romance nessa história, mas tem muita aventura. Gente, o Leandro Lima até recomenda que esse livro não seja lido por crianças e adolescentes, só se fosse mais para quase jovem, porque realmente tem muita violência no livro, você vai ver bastante ação, tem horas que você não consegue assim respirar, porque tem muita ação no livro, é um livro muito bem construído, o enredo é muito fechadinho, muito amarradinho, não deixa nada, nada, nada a desejar para os grandes livros de literatura fantástica que a gente conhece, então você precisa conhecer Olan se você gosta desse gênero, se você gosta de fantasia. Então voltando aqui para a história, nós temos a trajetória do Ben e de seus amigos até Olan, ele tem uma missão aí, ele tem que percorrer o caminho da iluminação, isso já é quase um spoiler eu acho, mas enfim, ele tem que percorrer o caminho da iluminação, e você vai perceber várias, várias, várias analogias também, e vários aspectos da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, e você fica muito assim emocionado, porque você fica reconhecendo coisas o tempo todo, e é muito legal de ler, eu acho assim, que mesmo para um não cristão, o livro seria maravilhoso, mas eu acho que para um cristão, que vai reconhecer muitas coisas ali, você pensa, poxa, que cara inteligente, como foi que ele colocou isso numa história de literatura fantástica? e é isso que você vai perceber durante o livro todo, então se você gosta ou se você não gosta de literatura fantástica, você tem que ler Olan, leia Olan, já saiu o segundo livro, porque é uma trilogia, esse aqui é o primeiro, já saiu o segundo, inclusive eu já li, está incrível também, e o terceiro, gente, vai sair em dezembro, então eu estou contando os dias, os minutos, os segundos, para que saia o terceiro livro, porque eu estou muito ansiosa pelo desfecho dessa história, esse livro saiu pela Talk, que é um selo da editora Fiel, sim, a editora Fiel está publicando literatura fantástica, e eu fiquei muito animada, eu estou muito animada com o que vai vir por aí, tomara que venham livros bons aí, e gente, eu queria dizer mesmo para vocês, se envolvam com outros tipos de literatura, sabe, aqui no canal eu pretendo trazer livros variados, livros que talvez tenham algum ponto de contato com o cristianismo, esse aqui que foi escrito por um pastor, e baseado numa cosmovisão judaico-cristã, e livros variados assim mesmo, porque quem me conhece sabe que eu amo ler todo tipo de coisa, sabe, eu não pretendo trazer só livros cristãos, livros teológicos para cá, todo livro que trouxer alguma contribuição, a gente está trazendo para cá também, eu vou deixar aqui no box de informações, o link para um podcast do Bibletalk, sobre literatura fantástica, que também foi com Leandro Lima, e também com a Glória, eles vão falar um pouco aí sobre C.S. Lewis, que é um dos maiores nomes aí, sobre Tolkien, então você precisa ir lá conferir esse podcast, porque está muito bom, se você gosta desse gênero, e eu já deixo aí como dica para você, se você não leu outros livros conhecidos aí, de literatura fantástica, escritos por cristãos, como as Crônicas de Narnia, a trilogia cósmica do C.S. Lewis, eu super te indico, também O Senhor dos Anéis, O Hobbit, do Tolkien, você precisa ler esses livros, porque eles vão te acrescentar muito, são livros muito maravilhosos, então galera, se você gostou desse livro, se você gostou do nosso bate-papo, que ele possa continuar aqui nos comentários, me fala quais são os livros de literatura fantástica, que vocês gostam, não precisa ser cristãos assim, nem com um pano de fundo cristão, mas vocês me deixam aqui nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com vocês, e se inscrevam aqui no canal, deem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos.